Seja bem-vindo ao SankerGamer Hoje nós estamos aqui fazer um vídeo da experiência do ovo transparente Então, nós precisamos de primeiro um copo vinagre e o próprio ovo deixa eu colocar aqui e o mais importante o tempo isso mesmo, você vai ter que esperar dois dias só para o ovo ficar transparente. Primeiro você vai colocar o ovo dentro do copo e depois preenche o negócio vinagre você vai encher você vai colocar vinagre até encher o ovo mais um pouquinho tá bom? muito bem você vai começar a perceber que eles começam a soltar umas bolinhas olha lá não sei se vocês vão perceber tá vendo? começa a soltar umas bolinhas as bolinhas olha lá estou soltando umas bolinhas ali tá vendo? lá embaixo beleza e como é isso mais precioso é o? tempo tempo então nós vamos deixar aqui o ovo e nós vamos voltar daqui a dois dias quando a experiência estiver pronta pra mostrar como ficou o ovo então a gente eu vou te esperar a gente se espera a gente volta daqui a dois dias o ovo já faz onze horas que ele está no copo quatro horas na verdade quatro horas é verdade quatro horas e já estamos vendo algumas mudanças ele está soltando alguma coisa ali marrom e você e vocês aí podem fazer em casa e vamos esperar pra ver o resultado beleza? nós esperemos que o ovo não exploda nossa cara então bora pro próximo dia vamos lá galera se passou vinte e quatro horas a gente pegou a gente fez uma a gente fez uma uma raspagem aqui na com a mão mesmo onde estava saindo as a coloração do ovo e a gente voltou ele pro vinagre beleza? e daqui a pouco a gente vai ver a gente vai deixar mais um tempinho e depois a gente vai ver como ficou o resultado nossa experiência deu certo o ovo está oquinho o ovo está oquinho mas sem casca e saiu a cor dele e saiu a cor dele e olha aqui ó ele é levinho agora vamos ver aqui vamos mostrar ele de dentro dá pra ver a gema né? ó que legal parece um ovo dourado né? é ovo de ovo dá pra ver a gema lá dentro agora a gente vai colocar no prato estourar pra realmente provar que é um ovo olha lá ó a gema lá dentro ó se mexendo lá ó tá vendo? ó nossa experiência do ovo transparente pra realmente provar que o ovo é de verdade vamos aqui ó e tá molengão né? olha viu? é o ovo a casca toda ficou a casca lá ó mostra aí ficou ó saiu toda a casca que é aquela parte e aqui tá ó a gema intacta então gente espero que vocês tenham gostado dá like se inscreva no canal e fui tchau 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 tchau